E aí, curiosidade do YouTube! Eu sou o Flick Gabriel e bem-vindo a mais um vídeo. E como vocês estão, mano? Vocês estão bem? Eu estou ótimo, mano! Esses dias a gente bateu a marca de 5 mil inscritos! Eu tô muito feliz por essa nossa conquista. Muito obrigado, galera. E vamos subir esse vídeo. Já vai compartilhando aí pra família, pra parente, pra primo, pra tio, pra prima, ex-amante. Mano, vai divulgando, tá ligado? Muito obrigado, galera. Eu tô muito feliz. Eu tô aqui explodindo por dentro. Mas bora pro vídeo. Aniversário de rico, mano, e de pobre, tá ligado? Mano, tem muita diferença entre aniversário de rico e aniversário de pobre. Pobre, mano. Não veio a hora de chegar o aniversário só pra ganhar parabéns. Porque presente que é bom, nada. Aí, Juninho, feliz aniversário, cara. Pô, mano, muito obrigado. Você é louco, ficou mal. Você é louco. Vem aí, cadê o meu presente? Presente? Presente o quê, mano? Presente hoje é cringe, tá ligado? Abaixo da égua, vai comer bolo na casa dos infernos também. O rico, mano, ele tá cansado de receber presente, tá ligado? Ele já tem uma coleção, mano. O rico ganhou presente? Ó, mais um presente. Deixa eu colocar na minha coleção de pote. Pobre, mano, ele valoriza tanto o presente que ele guarda os papéis de presente, tá ligado? É o único presente na vida dele. Pega, guarda o presente, o papel de presente. E quando ele vai em outro aniversário, ele usa esse mesmo papel de presente, tá ligado? Pra presentear. Pobre tem que economizar dinheiro. As coisas tão caras, mano. Eu não sei se a gente tá ficando mais pobre ou se as coisas estão subindo. Porque, mano, tá um absurdo. Tem muita diferença, mano, entre aniversário de rico e aniversário de pobre. Eu sei por experiência própria. Porque eu sou pobre, mano, desde que eu nasci. Quando eu era bebê, mano, que eu apontei a cabeça pra fora e eu vi que eu nasci num hospital público, eu comecei a chorar. Não acredito nessa vida também. Mano, é que no aniversário de rico, mano, é tudo muito chique. Tudo bonito, mano, no aniversário de rico. Faz tudo marketing pra entregar um convite. O convite do rico, mano. Quem vai entregar é o pombo. O convite do pobre, mano, é palma e gogó, tá ligado? Vou convidar você pro aniversário do junho, vamos? 18 horas da manhã. Eu vou sim, mas preciso bater uma hora da manhã na casa dos outros. Chega lá, como na casa. Marlene! Tô te convidando pro aniversário do meu filho. Às 8 e meia, amanhã. Traga presente, por favor. E no aniversário do pobre, mano, nem a pessoa que tá fazendo aniversário que convida a pessoa, tá ligado? Você não consegue chamar ninguém. É sempre a sua mãe que chama. No aniversário do rico, mano, só vai familiares, amigos e gente próxima, tá ligado? Tu não vê uma pessoa desconhecida na festa. Vai na festa do pobre pra tu ver, viado. Uma pá de gente que você nunca nem viu na sua vida aparecer na festa. Mãe, quem é esse povo todo que a senhora chamou aqui? Uma criança deitar em cima da minha cama. Tem nego mexendo no meu computador. Mexendo a minha zoa. Nunca nem vi esse povo. Opa, tranquilo. Uiba. Beleza, chefe? E aí, como você tá? Tô ótimo. E aí, como você chegou aqui na festa? Tá, eu vi um pessoal vindo junto. Aí eu acompanhei. Eu caio aqui na festa. Quem sabe de cima da hora. Tem que nem eu me vestir, você acredita? E você, como chegou aqui? Puts, cara, uma longa história, longa história. Eu não consegui entrar pela porta, tive que pular a janela. Entendo. Quer jogar também? Fala que era assim, que era assim. O que você tá jogando aí? Nunca nem viu na vida. E vai, tá ligado? É isso que foi o aniversário do pobre, tá ligado? O rico, mano, fica em dúvida pra onde que ele vai viajar. O pobre fica com dúvida se o enfeite do aniversário passado vai dar. Porque, mano, a decoração do pobre é o que você tem em casa, tá ligado? Nossa, filho, mamãe tava muito preocupada também a questão da decoração. Como que a gente ia decorar a casa, né? Então eu achei essa toalha aqui pra eu colocar na mesa. Mas acho que dá pra usar ela ainda. Ela só tem um buraco aqui, ó. Só tem um buraco. Mas acho que dá uma costurada, acho que dá pra usar ela ainda, né? Só tem um buraquinho aqui, ó. Pega o pano da mesa, bota na parede. Pega o pano de chão, põe em cima da mesa. Nossa, é uma potifaria total, mano. Mamãe, mano, sempre quando fazia o aniversário, ela guardava tudo, mano, do aniversário. Guardava tudo. Ela só não guardava o balão porque murchava. Se não, ô, meu filho. E ela se abria a dispensa, tá lá, cheio de balão. A atração do aniversário do pobre, mano, é o balão. A criança com o balão é um capeta, viado. Nossa senhora. A criança com o balão, mano, sai de pé. É um satanás em pessoa. Nossa, dá vontade de chegar aqui, ó. Filha de uma égua. Para de ficar estourando esse balão. Capeta. Mamãe guardava até os copos, descartava, tá ligado? Mamãe não conhecia a palavra descartável. Ela guardava esses copos que quando a gente ia tomar refrigerante, nossa, sentia aquele gostinho de morfo, tá ligado? Mãe, a senhora viu a variedade desse refrigerante? É um aniversário do rico, mano. Vai uma orquestra para tocar o parabéns do menino. A música é tão linda que dá vontade de chorar, viado. Nossa, o cara tá lá. Happy body, fui you. O do pobre, mano, também dá vontade. Vontade de desmaiar. Porque é uma parabéns que nunca acaba, viado. A criança tá comemorando com 12, ela vai terminar o aniversário dela com 18. E cada pessoa que vai chegando é um parabéns novo. E sempre tem uma tia evangélica e do nada sempre tem aquele tio que puxa. É pica, é pica, é pica, é pica no seu... Frederico, ao respeito com a criança. E você canta nessas músicas? Olha lá. É pica, é pica, é pica, é pica, é pica no seu... Galera, e esse foi mais um vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, não esqueça de deixar seu gostei aqui embaixo. Não esqueça de se inscrever aí embaixo, aperta esse botão vermelho aí. E não esqueça também de ativar o sininho. Comenta aí embaixo, mano, o que você acha desse vídeo. Eu também agradeço a vocês. Muito obrigado pelo 5k de inscrito. Galera, vídeo novo todo dia às 19h. Não perca nenhum vídeo aqui no canal. É só você ativar o sininho que tá aí embaixo. Clica aí no sininho que quando eu postar vídeo você vai ser notificado. E me siga lá nas redes sociais. Estão todos aí embaixo na descrição. Demorou? Muito obrigado, galera. Vocês são top. Até o próximo vídeo. Valeu, vocês são top, galera. Muito obrigado.